Olha só pessoal, fala Carlão, COP27, primeira semana foi semana passada, vocês acompanharam tudo aí. E começa hoje a segunda semana e começa na prateleira de cima do agro-brasileiro. Aqui do meu lado agora o Tales Fernandes, que é o secretário de agricultura lá de Minas Gerais. É só isso, ele é secretário de agricultura do nosso estado, governador reeleito. Só tem boas notícias. Ótimas notícias, né? Estamos lá com o nosso governador reeleito, Romeu Zema, fortalecendo cada vez mais o estado de Minas Gerais, a agropecuária mineira. E aqui na COP27, estamos aqui na comitiva de Minas Gerais, junto com a nossa secretária Marília Mello do Meio Ambiente, com o pessoal da FAENG, mostrando aqui a força de Minas Gerais e o que nós estamos fazendo aqui na questão da sustentabilidade. Show de bola. Eu falei com o Toninho de Salvo, agora, no final da semana passada, logo que vocês chegaram, e disse a ele o seguinte, que eu estava feliz porque o pessoal estava vindo para cá, os produtores rurais, os representantes dos produtores, como é o caso da FAENG, por exemplo, e vocês aqui ouviam o que o nosso cliente tem para dizer, é o primeiro passo para a gente acertar, né? O primeiro passo, a gente tem que ocupar o nosso espaço, né? Um evento que era eminentemente das ONGs, hoje um evento do setor privado, né? E a gente, do setor agropecuário, muito envolvido, praticamente o nosso pé dentro do sistema ambiental, é importante a gente estar participando aqui, junto com os nossos clientes, para mostrar a força de Minas Gerais e o trabalho bem feito, que já é feito lá na parte ambiental, junto com a agricultura. Eu sempre falo o seguinte, isso aqui parece como reunião de condomínio, né? Quem não vai na reunião não pode reclamar do preço, né? Não, não, ele nem pode votar se não tiver com condomínio em dia, né? Então a gente tem que estar junto aqui, né? E isso é muito importante, Carlão, porque o Brasil tem em torno hoje de 5 milhões de propriedades rurais. 900 mil propriedades estão em Minas Gerais, então nós temos praticamente quase que 20% dessas propriedades em Minas Gerais. 92% delas são pequenas propriedades rurais. Então o trabalho nosso, em cima do cadastro ambiental rural, orientando os produtores, lá na Secretaria de Agricultura, que nós temos um setor exclusivo para poder tratar dessas questões ambientais, ele já foi feito, é um trabalho por adesão, né? O cara é por adesão. E agora nós temos que intensificar essas análises, né? Para a gente conseguir que esse passivo que tem seja regularizado. E o grande desafio é exatamente os pequenos, que eles entendam isso, que eles absorvam isso, porque nós estamos aqui hoje numa COP falando de carbono, falando de venda de carbono, comércio de carbono. Nós temos aí a Mai Carboni, com o Eduardo Bastos, vai lá em Minas agora, dia 29, reunir com o pessoal em Monte Carmelo para começar um trabalho com a cafeicultura. Nós temos um potencial muito grande com o programa ABC+, com a questão das pastagens degradadas. Então a gente está aqui para mostrar o que a gente já faz e melhorar isso com sustentabilidade, para a gente ter mais valor agregado do nosso produto para o mundo, é muito importante. Por quê? Minas Gerais vem batendo recorde em cima de recorde de exportações para o mundo. Para você ter ideia, de janeiro a setembro desse ano, de 2022, nós exportamos 11 bilhões de dólares. E ano passado, até essa data, nós já tínhamos exportado somente 10. Então nós vamos crescer quase 50%. A perspectiva é de 15 bilhões até o fim do ano. E hoje não tem como se falar mais de economia sem estar atrelado a clima. Então nós da agricultura estamos aqui entendendo isso, absorvendo isso melhor, participando aqui, dando a nossa cara que isso é muito importante. Olha, o agronegócio brasileiro é o que é hoje, graças a Minas Gerais. Eu vou dizer o seguinte, né? Porque eu tive outro dia, tive a felicidade de ir na casa do Alisson Paulinelli, gravar uma série com ele de 10 capítulos, contando toda essa história e ele lá contou toda a história do agronegócio. Não dá para falar do agronegócio que nós temos hoje no Brasil, na década de 70, éramos importadores. Hoje nós somos grandes exportadores de tudo, sem falar do trabalho que o Alisson realizou e que começou lá em Minas Gerais. Então Minas Gerais realmente é exemplo para o Brasil e para o mundo. Vocês recentemente, na área de pecuária, por exemplo, vocês implantaram aí, lá em abril, eu conversei com o governador Romeu Zema em Uberaba, lá na época, que estavam lançando a questão da tirada da vacina, né? Como é que está isso? Bom, naquela época, lá em maio, na Exposebu, quando nós estivemos lá com o nosso governador, nós estávamos anunciando que do bloco 6, Minas Gerais estava fazendo parte da retirada da vacinação e assim terminando um ciclo de 60 anos. Um aumento histórico para a pecuária mineira e nacional. E agora, em novembro, nós estamos fazendo em Minas Gerais a última campanha nossa de vacinação contra a febre aftosa, almejando agora o mercado de status de área livre sem vacinação. Consequentemente, é mais agregando mais valor na questão, principalmente, da defesa sanitária, para a gente abrir novos mercados, que é um grande desafio para a pecuária do mundo inteiro. Falar em defesa sanitária, agora eu vou inverter um pouquinho a nossa conversa aqui, e você vai contar um pouquinho da sua história, porque a sua história é intimamente relacionada com esse tema, né? É, eu sou da defesa agropecuária, sou concursado do Instituto Mineiro de Agropecuário desde 1998, e lá eu exerci os cargos desde chefe de escritório, lá na ponta, de 1998, cheguei até diretor-geral do IMA, então eu tenho sim um pezinho na defesa agropecuária com muito orgulho, é a minha origem, a minha raiz, e hoje na Secretaria da Agricultura, a gente trabalhando os temas transversais, que é a extensão rural, que é a pesquisa aplicada principalmente, para poder chegar lá na ponta com a nossa Epamig, que nós temos feito um trabalho sensacional em pesquisas lá, você tem visto os resultados dos vinhos, dos queijos, dos azeites. Eu ia te falar que eu experimentei o resultado que a Epamig tem feito, tomando um bom vinho lá em Uberaba. Pois é, e essa tecnologia Epamig está vindo para o mundo inteiro, principalmente para o Brasil também, e tem agregado valor, e a gente está, para você ter ideia, só na Serra da Mantiqueira, com várias demandas da parte de produção de azeite, se hoje o produtor precisar de mudas, a Epamig só tem mudas para fornecer de oliveira a partir de 2024, então é uma demanda crescente, agregando valor, gerando emprego para uma pequena propriedade, trazendo turismo junto, e é isso que a gente está fazendo. E com a cópia aqui, a nossa presença ainda mais com a questão ambiental, acoplada, nós vamos longe lá em Minas Gerais, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, eu sou testemunha disso, eu fiz o Caminho da Fé em abril, vocês acompanharam aí, nós ficamos 13 dias andando pelo Caminho da Fé, e a gente, uma hora estava no Estado de São Paulo, outra hora no Estado de Minas Gerais, e vimos justamente as oliveiras, chegamos a ver lá, viu? Pois é, essa é uma evolução muito grande, quem dizia que em Minas Gerais nós teríamos, né, azeite de qualidade como os azeites italianos, que nossas propriedades são menores e produzam azeite de excelente qualidade, e agora nós estamos implementando um laboratório de análise sensorial em Maria da Fé, para a gente poder trabalhar ainda mais a qualidade desse azeite para chegar lá na ponta para o consumidor. Ô Thales, eu sempre digo o seguinte, repito novamente, que o produtor brasileiro, graças à ciência, está podendo tudo. E o exemplo da Epa Amiga é um desses exemplos, né, produzir vinho, queijos de alta qualidade, você concorda comigo? Concordo, nós já temos um exemplo no Brasil, que é a nossa Embrapa, né, e em Minas Gerais o nosso governador, Romel Zema, tem dado essa diretriz para nós, com a nossa presidente lá, a professora Nilda, muito eficiente com a sua equipe da Epa Amiga, tem feito excelente trabalho e nós estamos revigorando a pesquisa aplicada em Minas Gerais. Maravilha, escuta, querido, Meio Ambiente e Agricultura andam juntos em Minas Gerais? Já andam juntos, estamos aqui juntos, juntinhos. Olha, eu quero, ó, você vai trazer, vai prometer para mim que daqui a pouco nós vamos entrevistar a Marília aqui. Vamos, eu trago a Marília aqui sim, com certeza, ela deve estar por aqui. Maravilha. Forte abraço, Carlão. Obrigado. Forte abraço a todos aí, um abraço para vocês em Minas e para o mundo. É isso aí, gente, o Thales é um craque, o secretário de Agricultura de Minas Gerais, falou aqui no nosso programa. Fala, Carlão! E aí E aí E aí E aí E aí